Raspa na Tiradinho, tiradinho Girou Tupont habys Tupont habys Tupont habys Eeeeee Machadé Machadé Cosquebradeira no pequizinho Cosquebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá retimada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada Rasparei Os quebradeira que tá lançando, essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada É só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada A CIDADE NO BRASIL